Nós falamos aqui do Centro de Caxias para destacar um assunto muito interessante. Qual é o seu hábito alimentar, você que está em casa? Muita gente se alimenta do que a gente considera uma comida natural, ou seja, come carne, ingere também uma comida rica em frutas e verduras, mas sempre variando entre carne, frutas e verduras. Mas existe um público que é considerado vegetariano, e também o vegano. E você que está em casa sabe a diferença entre vegano e vegetariano? Nós conversamos com uma nutricionista que destacou, inclusive chamou bastante a atenção porque existem só, no caso de vegetariano, vários tipos de vegetariano, além do vegano, que é aquele que retira a carne da sua alimentação, além disso ele não compra nada que seja derivado de animais. Ou seja, ele não usa roupas que tenham a ver que algum animal teve que ser sacrificado para que essa bolsa tivesse que ser construída, enfim. No vegetarianismo tem várias classificações. Primeiro é o vegetarianismo restrito, que eles não consomem nenhum tipo de carne, nem ovos, nem leite derivados, peixes ou frutos do mar. Aí a outra classificação é o lacto-ovo-vegetarianismo, que só consome leite derivados do leite e ovos. Tem também a subclassificação do lacto-vegetarianismo, que é apenas o consumo de leite e derivados. E a última opção de vegetarianismo é o ovo-vegetarianismo, que é apenas o consumo de ovos. Não consomem nenhum tipo de leite derivados e nem carne, peixes ou frutos do mar. Sim, é difícil a procura. Atualmente aqui em Caxias não tem muita procura por uma alimentação mais vegana. Porém, já fiz algumas consultas, sim, para pessoas que optam por esse estilo de vida. E o vegano, qual é a característica dele? Então, o vegano é mais radical, exatamente. Eles não consomem nenhum tipo de carne, frutos do mar ou peixes, e também nem leite e ovos. E a questão de vestimentas, roupas, sapatos ou cosméticos, os médicos, eles também não utilizam nada que venha de origem animal. Outras informações em nossa programação. Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.